Olá, tudo bem? Meu nome é Kai Smith e um filme estreou em 2013. É o filme Senhor do Crime, um filme de ação que foi direto para vídeo em 2013. Um filme estreado pelo Steven Seagal, Senhor do Crime. Esse filme arrecadou as bilheterias 206.000. O império do crime tem sido bom para Alexandre Coates e devastador para seus inimigos até que Roma Rusti, seu assassino número 1, estraga o que deveria ser mais um trabalho de rotina. Alexandre poupa a vida de seu protegido, mas quebra suas mãos por São Rusti a se aposentar para sempre. Mas pouco tempo depois, quando Issamã, um assassino cruel, cruel surge e Alexandre percebe que vai precisar da ajuda de Rusti pela última vez. Esse filme tem uma sequência com Steven Seagal, Confronto Final de 2014, onde Steven Seagal e Keone reprisam seus papéis como ator e diretor repetitivamente. Senhor do Crime teve uma sequência com o filme Confronto Final de 2014. Senhor do Crime é um filme policial com a ação que estreou direto para vídeo em 2013. Um filme estreado pelo Steven Seagal. Então se curtiu essa notícia, se inscreve no canal. Até a próxima e tchau. O canal é uma notícia de filme sério. Curte aí e até a próxima. E tchau. Tchau.